Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Ricardo Corbucci e esse é o Corbucci Vlogs. Finalmente, meu canal de vlogs nasceu. Eu tô aqui fazendo um cardio de manhã, num lugar bem diferente, Universidade de Brasília. Até porque esse canal é bem diferente. E eu tô aqui hoje pra fazer essa introdução pra vocês, pra falar o que vai ter aqui no canal, pelo menos o que eu vou tentar fazer, né? Então, vamos pro vídeo. Editor, solta a vinheta. Tudo bem, não temos vinheta ainda. Eu demorei pra fazer esse canal porque eu já comentei lá no Corbucci Eats, eu trabalho o período integral. Então, eu e a Ivina, a gente sempre teve uma vida muito tradicional, né? Sempre trabalhando muito, fazendo dieta, academia. Não tinha nada de muito novo. As únicas coisas bem diferentes eram os desafios. Mas isso tá pra mudar porque a gente agora vai se dedicar exclusivo pra fazer conteúdo. E mais que isso, uma coisa muito importante, a gente vai viajar pros Estados Unidos muito em breve, nos próximos dias, né? A gente vai fazer, na verdade, quarentena no México pra poder entrar nos Estados Unidos pra gente produzir muito conteúdo lá, muita coisa diferente. não só os desafios e campeonatos, porque esse do Corbucci vai ser o principal. Desafios, campeonatos, fast food, falino restaurantes, tudo por lá. E o todo o resto vai tá aqui no Corbucci Vlogs e algumas coisas também lá no canal da Ivina. Se você não conhece o canal da Ivina, vou deixar no e-card. Já se inscreve também. E aqui, velho, vai ter tudo na nossa vida. Vai ter vlog, vai ter pós-desafio, vai ter react de outros vídeos, vai ter vídeo de treino e dieta, o projeto lá de fisiculturismo com o Coach Rubens. Vai ter tudo. Vai ter muita coisa. Inclusive, eu quero que vocês deixem sugestões do que vocês querem ver aqui. Pós-desafio, vai ter, vai ter. Mas assim, não é muito divertido gravar, dependendo do desafio que eu faço no dia seguinte e tal. Mas com certeza vai ter. Vocês vão ver como é que eu fico, as coisas que a gente faz. Vai ver onde que a gente vai ficar lá nos Estados Unidos nesse tempo. Enfim, galera, vai ter muita coisa. Eu estou muito feliz. Esse canal aqui é para a gente ter uma interação mais próxima, diferente do Corbutites, que é só lá fazer o desafio e tal. Aqui eu quero interagir com vocês. Vocês deixem sempre aí sugestões, comentários. Me segue lá no Instagram, arroba Corbutites, tá bom? Que a gente vai conversando. E eu quero aprender mais também, fazer vlog. Agora eu estou gravando com a GoPro. E lá nos Estados Unidos, a gente quer renovar nesse equipamento, comprar coisa melhor, microfone e tudo mais. para a gente cada vez produzir conteúdos mais incríveis e legais aqui para vocês. Sempre a gente caminhando junto, construindo nosso conteúdo juntos. É isso. A viagem dos Estados Unidos está muito próxima. Vai estar tudo aqui nos vlogs para vocês. Acompanhe a gente. Acompanhe lá no Instagram, porque as coisas saem antes lá. E aqui a frequência de vídeo, por enquanto, ainda não está definida. Vai começar com um por semana. E assim que a gente chegar lá nos Estados Unidos, né? Ir para o México e chegar nos Estados Unidos, vai ter muito vídeo. De repente, vídeo todo dia. Quem sabe? Então, então é isso aí, beleza? Estou muito feliz de ter aqui com vocês. Obrigado quem já é inscrito. Agora, desde o comecinho, desde o primeiro vídeo. Eu anunciei lá no Instagram e a galera já se inscreveu. E antes de ir para os Estados Unidos, eu ainda quero fazer um vlog para vocês terem ideia de como é que é a minha rotina hoje, que eu não aguento mais. Porque é muito puxada. É o dia inteiro trabalhando. Hoje é feriado, né? Estou gravando esse vídeo no dia de Tiradentes, dia 21 de abril. Então, estou aproveitando esse tempinho aqui. Porque senão, agora eu estaria trabalhando. O meu dia não tem nenhum momento livre, disponível. Então, agradeço que vocês estejam aqui comigo. Espero produzir cada vez mais conteúdos para vocês. Galera, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E por hoje é só. Devorando o mundo um dia de cada vez.